A marca Colorama, atendendo a pedido de vários das suas consumidoras, lançou a coleção Grandes Sucessos, que é composta por seis esmaltes que foram muito queridos pelas consumidoras da marca na época em que eles foram lançados. Segundo a marca, foram mais de 10 mil comentários nas redes sociais pra chegar e a conclusão de quais cores seriam as eleitas pra compor essa coleção. Então não foram aí as vozes na cabeça da marca que disseram quais cores fariam parte dessa coleção, e sim as consumidoras da marca, o que é muito legal. Preciso confessar aqui que, assim, tem algumas cores que eu não era nem nascida quando elas estavam aí fazendo sucesso, então eu tive que pedir uma ajudinha pros universitários. Mãe, me ajuda aqui! Tu gostava dessa cor? Como é que era o negócio? Eu recebi os esmaltes da marca nesse press kit super bonito. Isso aqui é um jogo, é uma caixa de um jogo. Aqui estão as cores com os anos referentes aos que elas foram lançadas. E aqui tem o tabuleiro do jogo. Socorro, Colorama! Que criatividade foi essa? Dentro desse press kit também veio essa bolsinha com três esmaltinhos que eu não vou mostrar muito, que eles também vão estar aparecendo no final desse vídeo pra fazer uma resenha extra aqui pra vocês. Pelo que eu encontrei aqui na internet, o valor desses esmaltes fica entre R$2,99 e R$6,20. E pra ficar como referência aí também, aqui na minha cidade eu encontro os esmaltes da Colorama em lojas físicas por mais ou menos R$5,00 também. Então fica aí nessa média de preço. E como é uma dúvida bastante recorrente por aqui, eu já preciso avisar que os esmaltes dessa linha não são hipoalergênicos, infelizmente. E sem mais enrolação, bora pra parte da nostalgia. Começando pela cor areia. O esmalte mais clarinho dessa coleção que foi lançado pela primeira vez em 1973. Eu não sei como era a fórmula dele antigamente, mas acredito que agora a fórmula esteja bem diferente, até porque a nossa tecnologia tá diferente e tudo mais. Eu tentei usar ele apenas com duas camadas, mas achei que a cor ficou um pouco manchadinha. Eu achei que com três fechou certinha a cor. O areia, na minha opinião, é o único dessa coleção que tem essa cobertura aí mais baixinha. Os outros esmaltes arrasaram muito na cobertura. Como o esmalte ameixa, que foi o próximo que eu usei. Um esmalte bem escurão, que tem uma cobertura ótima. Eu usei duas camadas, ele fechou certinho, secou rápido também. Essa é mais uma das cores que foi lançada antes aí que eu tivesse nascido, então eu não tive acesso ao primeiro ameixa. Não sei como era a primeira fórmula. Porém, essa fórmula agora dessa coleção grande sucesso está ótima. Não sei como era o ameixa de antigamente, mas o ameixa de agora está um chuchuzinho. E agora a gente já começa a se aproximar do ano que eu comecei a usar esmaltes. Eu comecei a usar esmaltes pra valer em 2011, que foi quando o blog surgiu. E agora tem três cores do ano de 2010. Começando pelo pimenta rosa, que já me deixou abaladíssima quando ele cobriu com apenas uma camada. Eu passei duas camadas só pra, sei lá, na câmera não ter perigo de ficar alguma falha. Porém, dá tranquilamente pra usar ele com apenas uma camada, isso que a minha unha é super longa. Não fica nada, nada transparente, nem manchado principalmente. Interrompendo o vídeo aqui bem rapidinho, só pra lembrar quem ainda não é inscrito aqui no canal de se inscrever. Se tu quiser, também pode estar ativando o sininho, que daí semana que vem, quando eu publicar o vídeo sobre as decorações aqui que eu fiz com esses esmaltes, não vai ter perigo de tu perder, porque daí tu vai receber uma notificação assim que eu publicar o vídeo aqui. Recado super rapidinho dado, bora de volta pro vídeo. A próxima cor é o Malve Urban. Que cor de esmalte bem bonita. Ele cobriu com duas camadas também. E eu tô com o Malve Urban aplicado nessa mão aqui, na outra, na outra não, vocês já sabem como é que é o esquema aqui. Mas nessa mão aqui eu tô com o Malve Urban. Eu achei que esse tipo de cor tinha entrado aí na moda poucos anos atrás, tipo no máximo três anos atrás, porque eu lembro que muitas marcas lançaram esmaltes mais ou menos nesse tom. E se tu aí usou o Malve Urban na época que ele foi lançado, me conta aí se tu achou esse parecido com o da época ou não. Outra cor dessa coleção que eu não cheguei a usar na época, mas achei lindíssima vendo agora, foi a Camursa. Outro esmalte que cobriu com duas camadas e tem um brilho super bonito por si só. E chegamos finalmente no ano que eu comecei a usar esmaltes. 2011, o ano que meu blog surgiu. Pra quem não sabe como o esmalte cor surgiu, era uma vez uma mini Gabi em 2011, que tinha pintado as suas unhas super curtinhas com um esmalte verdinho. Daí eu olhei pras minhas unhas e pensei, nossa, que unhas bem bonitas, o mundo precisa ver essas unhas. Aí eu criei um blog pra mostrar os meus esmaltes e as minhas unhas. Fim. E em 2011, além do nascimento do blog Esmalte Cor, teve o nascimento do esmalte vermelho e nariz de palhaço da Colorama. O único aqui dessa lista que eu lembro de ver o lançamento. O único que eu posso dizer, naquela época eu já achava muito bonito. O único que eu posso dizer, naquela época eu já achava muito bonito. Uma lembrança muito distante que eu tenho dele é que eu não achava que ele tinha um brilho tão bonito na época. Mas na época eu nem conhecia extra brilho, eu não... Então eu nunca saberei se era culpa do esmalte de não ter um brilho bonito ou se era minha culpa. Afinal, eu só gostava de esmalte, mas eu tava nem aí pro jeito que eu fazia. E essas foram as cores da coleção Grandes Sucessos da Colorama. Normalmente chega nessa parte do vídeo e eu deixo aqui algumas sugestões de decorações com os esmaltes pra vocês, né? Nesse vídeo especificamente vai ser um pouquinho diferente, porque eu também quero mostrar pra vocês o que tá dentro daquela necessairezinha que a marca mandou. Daí pra gente não ficar com vídeo de 3 horas de duração, eu decidi mostrar a coleção Grandes Sucessos, mais os esmaltes que estão na necessaire. Daí na próxima semana eu vou estar postando um vídeo que vão ser 9 decorações. Ou seja, uma decoração pra cada um dos esmaltes que eu mostrei e ainda vou mostrar no vídeo de hoje. E agora chegou a hora de revelar o que tem no necessaire. A marca relançou também 3 cores da coleção Nudes Reais, que foi uma coleção limitada de outubro de 2017. Na época eu também recebi esses esmaltes da marca e postei fotos lá no meu Instagram. Inclusive eu ainda tenho as cores antigas aqui, as de 2017, então eu posso comparar se a marca lançou as cores conforme elas tinham sido lançadas antes ou não. Começando pelo esmalte sem retoque, que parece aí uma cor meio café com leite, ela cobriu com duas camadas. E eu achei ela levemente mais quente do que a versão antiga lançada pela marca. Partindo direto pra cor explícita, que também cobriu com duas camadas, uma cor super bonita. E ela, eu também achei que ficou levemente mais quente do que a cor antiga. E por último, nós temos a cor nua e crua. E na hora da aplicação, ela ainda assim ficou um pouco diferente da cor antiga lançada pela marca. As das três, eu acho que ela é a que mais se aproxima do tom original. Segundo a Colorama, essas foram as três cores que mais fizeram sucesso aí na época que essa coleção foi lançada. Por isso agora elas fazem parte do portfólio regular da marca. Eu achei essas três cores relançadas diferentes, porém bonitas. As outras três cores que faziam parte dessa coleção na época eram a plena, a assumida e a acordeia sim. E eu lembro que essa coleção na época causou um pouco, porque o pessoal não tava muito acostumado com o que é a cor nude. E agora nós já sabemos que essa cor não é apenas uma cor, e sim um conceito. A cor que se aproxima do teu tom de pele é o teu nude. E obviamente não existe apenas um tom de pele, então o nude não pode ser definido apenas como uma cor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que eu escrevi pra revista online da Glambox há algum tempo atrás, onde eu falo melhor sobre isso. Me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. E não esqueçam que semana que vem tem um vídeo com nove decorações, uma pra cada um dos esmaltes que eu mostrei aqui no vídeo de hoje. E aqui eu vou deixar alguns spoilers das decorações que vão aparecer no vídeo que vem, pra não ter perigo de ninguém esquecer de voltar aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho